Os judeus no mundo todo celebram esta semana uma das suas principais datas religiosas, é o Pessar. De Jerusalém, o correspondente Carlos Delanoi mostra algumas das tradições dessa celebração. Milhares de judeus chegaram hoje a Jerusalém para rezar com a família na Cidade Velha, uma multidão que deve aumentar nos próximos dias. No Pessar, os judeus se reúnem em família para jantar, rezar e contar a história de como o profeta Moisés conduziu o povo de Israel através do deserto. E para lembrar das dificuldades daquela travessia, os judeus são proibidos de comer pão fermentado pelos próximos sete dias. O biscoito vendido no feriado é saboroso. Ao deixar o Egito, diz um rapaz, os judeus estavam com pressa e não tinham como comer pão fermentado, explica. E nós agora reproduzimos a história. Os judeus ortodoxos mantêm a tradição de lavar os pratos e talheres em água fervente no meio da rua, para evitar qualquer resquício de trigo. A mulher mostra um pequeno kit, formado por uma vela, uma colher e uma pena, usado nessa época para evitar que qualquer migalha fique pelo chão da casa. Nós purificamos nossa casa e nossa alma. Esse homem diz que a principal mensagem do Péssar é viver como os antepassados. Hoje é importante fugir da escravidão do dinheiro, diz ele. É preciso viver segundo a Torá, o livro sagrado dos judeus, e fazendo boas ações. E aí E aí E aí Obrigado.